Tá aí, gente! Já tô de volta aqui com o nosso Bom Demais, que a gente já tá aqui recebendo o doutor Mário Nicolau. Bora lá falar sobre pedra nos rins, né? Como é que tá aí a ingestão de água? Já já eu falo da melhor água do mundo, mas agora a gente vai falar sobre pedra no rim ou cálculo renal. É uma condição comum que afeta diversas pessoas no Brasil todos os anos, na verdade todos os dias, né, doutor Mário? Conhecer os sintomas e controlar os sintomas também é super importante. Pra que seja possível encontrar uma estratégia mais adequada pra você, né? Afinal, é através do tratamento que pode recuperar aí o bem-estar geral afetado por essa presença, essa pedra aí dentro de você. Enfim, já já a gente vai explicar. Por isso que hoje o doutor Mário tá aqui junto com a gente pra esclarecer, falar sobre, trazer cuidados, atenção e dar um puxãozinho de orelha também, que é sempre muito importante, né, doutor Mário? Vamos lá especificar pro pessoal de casa o que é a pedra no rim, o que é esse cálculo renal. Bom dia mais uma vez por você estar aqui hoje junto com a gente, compartilhando de muita informação com nossos telespectadores. Bom dia, Stefânia. Bom dia, telespectadores. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando em relação a problemas renais. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cálculo renal, que é a famosa pedra nos rins. Por que que se formam as pedras nos rins? Nossa urina possui cristais, cálcio, fósforo, ácido úrico, e aí devido a um desequilíbrio entre a quantidade de líquidos, quantidade de urina e a quantidade desses cristais, pode ocorrer a precipitação deles no rim e consequentemente formar os cálculos, que podem ser únicos ou vários, de diferentes tamanhos, diferentes localizações, que é sempre importante ter uma avaliação, pra quê? Pra gente evitar a recorrência ao crescimento, tanto em número quanto em tamanho. Porque a gente sabe que quanto maior o número, maior o tamanho, maiores as chances de ter problemas renais no futuro. É mesmo, Mário. Mário, então quer dizer que a principal causa de cálculo renal de pedra nos rins é a falta de ingestão de água? Isso, a principal causa, o principal pilar do cálculo renal são os maus hábitos de vida. Não só a água, né? Isso, quais são esses péssimos hábitos de vida? Primeiro de tudo, a água. A gente hoje vive muito em escritório, ar-condicionado, vida corrida, acaba esquecendo de ter uma ingesta adequada de água, que seria em torno de dois litros, dois litros e meio todos os dias. E é importante sempre salientar que ao longo do dia, não adianta você chegar em casa à noite às vezes e beber um litro e meio, dois litros. Tem que ser algo manhã, tarde e noite. Além disso, em relação à alimentação, a gente hoje vive muito dependente do fast food. Muito sódio, muito sal, muito excesso de proteínas. Então, tudo isso também ajuda na questão da formação dos cálculos. E outras causas menos comuns, varia causas hormonais, causas metabólicas, que aí precisa de investigação em consultório especializado. Tem todo um processo, né? Ó, pode mandar mensagem aqui pra gente, já tô com a nossa linha interativa, tá bom? Instagram, arroba PGM, bom demais, e o nosso telefone 3217-2900. A gente preparou uma notinha pra compartilhar com vocês, explicando um pouco mais sobre o que é o cálculo renal. Vamos ver. Ao pensar em pedras nos rins, uma das condições de saúde mais temidas por causa da dor, é normal pensar no sal como um vilão. Mas outro pó branco, bem conhecido, está na rota dos alimentos que predispõem o aparecimento do cálculo renal. Quando o cálculo está localizado dentro dos rins, o paciente pode não apresentar sintoma nenhum e o diagnóstico ser feito por acaso, por meio de um exame de imagem abdominal como ultrassom ou tomografia. Quando ele sai do rim e obstrui o canal urinário, ocorre a famosa cólica renal, um quadro de dor lombar intensa, de início súbito, com irradiação para a região lateral do abdômen. E frequentemente para a região genital. Existem vários tipos de cálculo renal e o sal em excesso é sim um vilão. Mas o consumo demasiado de açúcar também está relacionado ao desenvolvimento de pedras nos rins. Um estudo recente mostrou que uma dieta rica em açúcares adicionais pode predispor as pessoas a desenvolver pedra nos rins, aumentando o risco em média de 39%. O estudo mostrou que aqueles que consumiram 25% ou mais de suas calorias diárias de açúcares adicionais tiveram uma chance 88% maior de cálculos renais em comparação com aqueles que mantiveram sua ingestão de açúcar adicionada a menos de 5% de suas calorias diárias. A análise foi feita com mais de 28 mil adultos norte-americanos e aqueles que consumiram mais energia de açúcares adicionais tiveram em média 39% mais chances de desenvolver pedra nos rins em comparação com aqueles que consumiram a menor quantidade de açúcares adicionais. Aqueles que se enquadram no grupo que mais ingeriu açúcar adicionado consomem em média 542,11 calorias por dia, oriundas de açúcar contra 58,25 calorias entre aquelas do grupo que menos consomem. Esse é o primeiro estudo a relatar uma associação entre o consumo de açúcar adicionado e pedra nos rins. Isso sugere que limitar a ingestão de açúcar adicionado pode ajudar a prevenir a formação de cálculos renais. É o que você acabou de falar, né, doutor Mário? A alimentação, o seu estilo de vida interfere muito nessa condição. Exatamente. E não existe remédio para hábito de vida ruim. Às vezes o paciente pergunta, doutor, mas eu quero continuar comendo isso, comendo aquilo, tomando minha cervejinha sempre. Olha, não existe nenhum remédio milagroso que vai conseguir compensar maus hábitos de vida. Então você precisa se conscientizar, beber mais água, evitar sal, evitar açúcar, para que aí sim você seja uma pessoa saudável. A gente recebeu uma pergunta aqui, eu acho que eu vou até compartilhar com vocês também. Ele estava perguntando se uso de medicação, alguma medicação excessiva também, pode trazer pedra nos rins. Pode ter pedra nos rins. Pronto. Algumas situações, principalmente agora nessa era pós-Covid, as pessoas tomaram muitas vitaminas, né? Principalmente vitamina D, quando aconteceu aquele quase que fake, né? Dizendo que vitamina D prevenia Covid, aumentava a imunidade, então todo mundo começou a repor vitamina D. O problema é que a vitamina D lá no intestino aumenta a absorção de cálcio. E esse cálcio vai lá no rim e pode precipitar e formar as pedras. Então uma medicação que você tem que ter atenção é essa questão da vitamina D. É preciso ver direitinho o seu nível, saber direitinho a indicação de realmente repor ou não a sua vitamina D. Porque pode provocar a questão dos cálculos do futuro. A Raimunda está dizendo, bom dia doutor, já tive cálculo renal e era minúsculo e que desceu. E foi uma dor terrível, todo mundo fala dessa dor. Já já a gente vai também falar aqui com o doutor Mário. É mito ou verdade que semente de tomate ou de pimenta provoca o aparecimento de cálculo renal? Isso aí é mito. É questão de semente, goiaba, tomate. Eu fiquei nervosa que ele fala assim, isso aí. Isso aí é mito. A semente não vai passar diretamente para o rim. Ela vai primeiro passar pelo seu trato gastrointestinal, pelo intestino para ser absorvida e seguida para o sangue. Então ela já vai ser absorvida em outra composição, não mais em relação à questão sólida da semente. Tá aí gente, mito. Até eu estava curiosa sobre essa questão. Doutor, quais os sintomas da pedra no rim? A gente viu aqui na nossa nota que ele tem casos que ele só fica somente no rim e não chega a descer. Como que funciona? Como é isso? O cálculo renal em si, quando ele está dormindo no rim, está parado, ele não dói. Às vezes que a pessoa sente um incômodo aqui atrás, na verdade são dores osteomusculares. Que por coincidência tem um cálculo renal ali, tem uma pedra. O cálculo, quando ele migra, quando ele caminha do rim em direção a ser eliminado, passando pelo ureté, bexiga, uretra, aí sim que vem a dor. É a dor da migração. Porque quando ele está migrando, ele começa a obstruir sua via urinária. E quando obstruir via urinária, começa a acumular urina no seu rim. E esse acumular urinário no rim, dilata a cápsula renal e aí sim provoca aquela dor de lacerante que se assemelha a um parto normal. Você tem ideia da intensidade da dor. Ela irradia para a região inguinal e sempre associada a náuseas, vômitos, desconforto estomacal. Aquela dor que o paciente não consegue ficar quieto, fica sempre impaciente. Você tem que correr para a urgência, porque realmente a dor é muito forte. Gente, isso é uma dor de parto normal. É uma dor muito grande. É uma das piores dores que a pessoa pode ter. Não quero. Acho que é melhor beber água e se alimentar melhor, viu, gente? Nós temos perguntas já prévias dos nossos telespectadores. Pode colocar a primeira cartelinha, gente, aí das nossas perguntas? A gente estava aqui fazendo perguntas também, mas você pode continuar mandando aqui no nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, tá? Que a gente vai fazendo um ping pong, respondendo umas e respondendo outras. É que tem pergunta já aqui, tá dizendo se as pedras nos rins podem se formar novamente depois de tratadas. Podem sim. Pode, doutor? Pode. A taxa de recorrência chega a ser 50%. Então por isso que é importante você ter uma avaliação completa e tentar achar o motivo que provocou a formação daquele cálculo, para que você possa tratar, se for motivo hormonal, se for motivo do fisiológico renal, se for alguma medicação, vitamina D, por exemplo, para a gente poder combater, tratar e evitar que você tenha novos cálculos. Doutor, bom dia. Toda pedra no rim precisa fazer cirurgia? Excelente pergunta. Nem toda pedra, nem todo cálculo é preciso cirurgia. Apenas aquelas maiores, acima de 8, 9 milímetros, que não vai ter como ser eliminada da forma natural, é que você precisa passar pelo urologista e consequentemente pela cirurgia para retirar aquele cálculo. Qual o tamanho, assim, doutor, em média? Tem um tamanho específico para ser feito cirurgia ou não? Como é que faz isso? Em geral, acima de 8, 9 milímetros, a gente encaminha para o cirurgião, para o cirurgião fazer algum tipo de procedimento, a fim de retirar. Por quê? Porque não vai ter como sair. Consequentemente, vai provocar obstrução na urinária e o rim vai acabar sofrendo e pode até mesmo provocar insuficiência renal. Nossa, por conta do tamanho não passa. Isso, obstrui, acumula urina e o rim pode sofrer. Essa pergunta que também teve já bastante é se a pedra no rim pode causar algum outro tipo de doença. Cálculo renal não é a doença em si, né? A gente fala sempre que há algum sintoma ou alguma coisa errada que você está fazendo. Então, não é o que o cálculo renal possa provocar alguma outra doença, mas, às vezes, o cálculo renal é um sintoma de uma doença que, às vezes, não tem nada a ver com os índices e que está provocando a formação das pedras. Ah, é? Isso. Por isso que é importante a avaliação, né? Um exemplo importante que a gente sempre dá, problema na paratiraoide. É uma glândula que fica do lado da tiraoide, por isso que o nome é paratiraoide. Quando ela aumenta, ela cresce, começa a produzir muitos hormônios, chamado parato hormônico, o PTH, esse hormônio vai comer seu osso, vai tirar cálcio do seu osso. E esse cálcio vai para onde? Vai para os rins, se depositar e formar os cálculos. Então, às vezes, pedra nos rins pode ser problemas hormonais, inclusive, da paratiraoide. Por isso é importante a avaliação. Nossa, doutor, eu estou impressionada, gente, porque realmente eu estou bem assustada, vou até no nefologista agora. Doutor, tem pedra nos rins, tem casos de cálculo renal que somem assim, sem fazer tratamento? Pode sim, só que às vezes é porque o cálculo era tão pequeno, tão minúsculo, que a gente chama cálculo puntiforme, que a pessoa eliminou e não percebeu. Não é que ele sumiu, mas a pessoa elimina, acaba não percebendo, faz um outro exame de imagem e vê lá que ele acabou sendo eliminado. Mais perguntas aqui? Eu tinha até feito essa pergunta também para o nosso doutor Mário Nicolau, que está aqui hoje. Se crianças também podem ter cálculo renal? Pode sim, crianças também podem ter. Logicamente, é mais incomum, é mais raro, mas existem determinados problemas fisiológicos renais, genéticos, hereditários, que podem levar uma criança a via ter pedra nos rins. Doutor, mas ela não é especificadamente uma doença genética, né? Não, em geral, em decorrência de maus hábitos de vida, baixa água, excesso de sal, excesso de açúcar. Está vendo aí, né, gente, como nossos hábitos, como a gente leva a nossa vida, pode trazer doenças inesperadas e doenças que a gente já espera como cálculo renal e que pode mudar muito a nossa vida, porque como o doutor falou aí, sentir uma dor dessa não é nada legal, né, doutor? Exatamente. O que fazer, doutor? Estou com cálculo renal inicialmente, o que é que eu faço? Pronto, se diagnosticar o cálculo renal, você não pode ficar ansiosa em relação àquela dor, né? Meu Deus, quando é que eu vou ter essa dor insuportável? Não, não fique ansiosa. Quais são os primeiros sintomas da dor? Vai ser um incômodo aqui na região do flanco direito ou esquerdo, irradiando um pouquinho para a região genital, você sente um pouquinho de desconforto no estômago e se você sabe que já tem uma pedra, vá para a urgência para começar o tratamento, ver o direitinho como é que está o tamanho, a localização, para saber em relação à medicação. E o mais importante, depois investigue por que você formou aquele cálculo, por que formou aquela pedra, porque se você não investigar, a taxa de recorrência chega a ser 50%. Nossa, é muito alta, doutor. Muito alta. Tem tipo de pedra diferente, doutor? Tem. Tem pedra de cálcio, oxalato, fósforo, cistina. A principal, em disparado, é cálcio. E daí vem o mito. A pessoa acha que por ter cálculo, por ter cálculo de cálcio, ela precisa restringir o cálcio da dieta. Ela precisa comer menos queijo, menos leite, derivados, isso é mito. Mito. Não precisa, pelo contrário. Se você tiver uma dieta restrita em cálcio, você vai ter mais cálculo, porque o nosso rim, ele organiza de uma forma que vai começar a precipitar mais cristais. Tem alguma que seja mais ou menos perigosa que a outra? Ou é toda a mesma coisa? É a questão da pedra no rim? É. Todas, em geral, têm a mesma chance de complicar. Tem uma que não é tão comum, mas é bem problemática, que a gente chama cálculo coraliforme. É como se fosse uma lava de vulcão que vai ganhando todo o seu tecido renal. Nossa. E aí petrifica. A gente chama isso cálculo coraliforme. Em geral, vem de infecções urinárias de repetição. E aí, quando ocorre cálculo coraliforme, dependendo do tamanho, aí, às vezes, tem até que retirar o rim. Porque não tem como você retirar o cálculo de tão grande que ele está. Nossa Senhora. Gente, estou assustada. Estou assustada, de verdade, para você ver como não beber água, não fazer a ingestão de água correta e não ter uma qualidade de vida alimentar correta. Podem trazer muitos malefícios à nossa saúde. Pode. Nossa Senhora. Doutor, aqui mais perguntas aqui, que nossos telespectadores, gente. Está aqui. Euricélia. Bom dia. Nesse momento, eu estou internada com infecção urinária e um cálculo novo que inflamou. E foi a causa da infecção. Excelente pergunta. Eu já ia perguntar também a respeito da ligação de infecção urinária. Já fiz várias quebras de cálculos renais, 12, e expelia uma naturalmente. Por que criou tantos cálculos? Pronto. Tem que fazer um estudo metabólico, tá bom? Já que ela tem tantos cálculos, acima de 10 cálculos. Nossa, muitos. Precisa fazer um exame que a gente chama urina 24 horas. Passar o dia todo coletando a urina para a gente ver. Conta que está o cálcio urinário, o sódio urinário, o fósforo, o ácido úrico urinário. Precisa fazer alguns hormônios sanguíneos, tipo o PTH, que eu falei anteriormente, para tentar investigar o motivo pelo qual você cria tantos cálculos. Propor mudança de hábitos de vida, beber uma quantidade ainda maior de água, evitar ainda mais sal, produtos ultraprocessados, e verificar se você tem algum problema para poder tratar com medicação. Nossa, doutor, então tem casos bem graves, né? Tem. E uma dica simples que a gente fala para os pacientes, beber mais suco de laranja. De preferir pelo menos 2, 3 copos semanais. Por quê? Porque laranja é fruta cítrica. Cítrica é citrato. E o citrato é um meio de defesa do organismo em relação ao cálculo renal. Inclusive, uma das medicações a longo prazo para cálculo é o citrato de potássio. Citrato de potássio. Olha só, gente, a gente tem de forma natural aqui nas laranjas. Exatamente, laranja, limão, tangerina. Que a gente pode estar consumindo. Exatamente. Já está na minha dieta, já partiu. Doutor, a questão da infecção urinária, chamou a atenção aqui. Infecção urinária, ela pode trazer realmente essa questão do cálculo renal? Pode. Tanto um como o outro. Tanto a infecção urinária pode gerar cálculos a longo prazo. Eu falei anteriormente o cálculo coraliforme, devido ao produto do metabolismo das bactérias. Como também um cálculo. Quando obstrui a via urinária, ele predispõe a ter as infecções urinárias. Aí é um pouco mais grave, tem que realmente internar, passar antibiótico na veia. Porque você não pode deixar evoluir para algo mais grave do ponto de vista infeccioso. Gente do céu. Vamos lá. Tem a cartela, né? Que a gente separou aí. Pode colocar aí, gente. Essa pergunta é importante também. Sobre o consumo de gordura saturada, doutor. Se pode também trazer... Fazer com que a gente tenha cálculo renal ou aumentar o número de cálculos renais? Pode sim. Excelente pergunta. Hoje em dia a gente sabe que a síndrome metabólica, que é aquele paciente que tem sobrepeso, tem diabetes, pressão alta, circunferência abdominal aumentada. Tudo isso é fator de risco também para cálculos renais. Problema de colesterol, ou seja, você controlando a questão de hábitos de vida, evitando gordura, fritura, sal, tem tudo para você não ter pedra no rio no futuro. Nossa senhora. Gente, hoje é que realmente foi um puxão de orelha literalmente, né, doutor Mário? Mas é muito importante para a gente prevenir, né, doutor Mário? Falar em prevenção. Como que a gente previne? É isso tudo, né? Pronto. Como é que se previne cálculo renal? Então, beba muita água, preste muita atenção na cor da sua urina. Quanto mais clara, quanto mais transparente é sinal que você está se hidratando bem. E quanto mais escura, puxão de orelha, você não está bebendo água da forma adequada. Evite ter sede. Sede já é o primeiro sinal de desidratação. Então, beba água mesmo sem ter sede. Crie rotina, o hábito de estar sempre ingerindo água. Alimentação, evite fast food, evite refrigerante, evite alimentos ultra processados. E beba sempre o suco de laranja, o suco de limão, porque assim você vai estar ajudando a prevenir a formação dos cálculos. As pessoas me falam, mas eu não vou tomar nunca. Isso não é questão de não tomar nunca. É questão de saber dividir aí, incluir dentro da sua rotina, né? Os alimentos que você gosta, os alimentos saudáveis, né? Exatamente. Você não pode ter uma rotina, um hábito de sempre estar ali todo dia, consumindo fast food, refrigerante. Provoca água por refrigerante. Isso aí é praticamente suicídio renal. Suicídio renal, doutor. Não pode provocar, não pode ter isso. Água é água, né, doutor? Exatamente. Bom. Tem algumas pessoas, Stephanie, que tem dificuldade em beber água, né? Não gosta do sabor e tudo. Tem a opção de fazer aquela água saborificada, né? Que bota limão, tangerina, bota frutas. Frutas. Isso, aromatizado. Você pode beber à vontade, tem o mesmo efeito da água natural. Saborizada, né? É, saborizada. Também a água com gás tem o mesmo efeito. Então é importante você beber água. Não importa, né? Isso. Água com gás, água saborizada, tanto faz. Bom, aqui tem pergunta, né? Deixa eu ver aqui, pera ainda. É desse jeito, sempre que o doutor Mário tá aqui, é assim. A faixa etária é mais atingida pelos cálculos renais. 20 a 40 anos. É o adulto jovem, aquele adulto que trabalha mais em escritório, não bebe tanta água, então acaba favorecendo a formação dos cálculos. Tá aí. Mais perguntas? Bom, gente, doutor Mário Nicolau está aqui hoje junto com a gente, nosso querido parceiro nefrologista. A gente tá falando sobre uma condição comum, né, entre aspas, que não deveria ser, né, doutor Mário? Mas infelizmente é cada vez maior o número de pessoas e cada vez menor o número, a idade das pessoas que estão com essa condição, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia, uma a cada dez pessoas irá ter pedra nos rins em alguma fase da vida. E a recorrência, como eu falei anteriormente, 50%. Então tá aumentando cada vez mais a taxa de cálculo. É preciso ter muito cuidado, porque doença renal, o principal tratamento, a gente sempre diz, é a prevenção. O principal tratamento é a prevenção. Olha só. Pra você ter aí mais atenção com você mesmo. Mais pergunta aqui de nosso telespectador. Frutas que ajudam no combate do cálculo renal. Pronto. Frutas cítricas, em geral. Laranja, limão, pangerina, por causa do citrato, que é um meio de defesa do rim em relação à formação dos cálculos. Bom, mais uma pergunta também relacionada a por que cria tantos cálculos renais. Doutor Mário já falou aqui, né, tem que fazer um exame mais específico, né, doutor Mário? Isso, vai chegar à causa. Pronto. Outra também falando aqui a respeito de infecção urinária também. Diz que tem infecção urinária com recorrência. Pronto. Infecção urinária também tem a ver com hábitos de vida. Às vezes a mulher usa muita calça apertada, dorme de calcinha, não tem tanto cuidado assim na hora da higiene, quando vai ao banheiro. Então a base sempre são os hábitos de vida. Associado a isso, a questão da água, ingerir um pouco mais de água e existem algumas medicações, a depender do caso, que você passa pra ela tomar a cada seis meses, um ano, a fim de evitar ter essa recorrência das infecções. Tá aí, gente. Importantíssimo nosso tema de hoje. Sugestão sua, nosso telespectador, que é sempre muito ativo aqui junto com a gente. Eu fico muito feliz em ter sempre esse feedback importante junto com vocês. E claro, doutor Mário Nicolau, que sempre tá aqui junto com a gente, é um prazer imenso sempre receber você, doutor Mário. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer, qualquer coisa, estamos à disposição. Bora trazer aí aquela água. Por último, a gente encerrar, trazendo aquela atenção aos nossos telespectadores, né, doutor, que a gente sempre fala. Beba água, cuidado com a alimentação, só assim você vai conseguir viver mais e com qualidade. Tá aí, eu já comecei. Eu já comecei. Eu já bebia muita água, já tava com a minha garrafinha. Agora que eu tô bebendo muito mesmo, viu, minha gente? Depois de hoje, doutor Mário, já tô marcando aqui minha consulta. Quanto tempo a gente precisa ir ao nefrologista, doutor Mário? Pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up renal, fazer um sumário de urina, ultrassom dos rins, fazer a creatinina, que é o principal marcador da doença renal. Pelo menos uma vez por ano é essencial você fazer esses exames. Doutor, com o aumento de... Não vou dizer modinha, né? Mas atualmente muitas pessoas acabaram colocando a creatina no seu hábito alimentar, né? No seu dia a dia. Pode causar algum problema de saúde? Ter pedra nos rins ou alguma outra coisa nos rins? Questão muito polêmica hoje em dia, né? Tem sempre aqueles fanáticos que defendem muito a creatina e tem aqueles que não gostam tanto. O que eu sempre digo para os pacientes, né? E de uma forma geral. Faça exames renais periódicos se você consome creatina. Porque há uma possibilidade remota de que se você tiver algum tipo de doença renal e não souber, isso pode piorar a sua questão renal. Mas isso não é comum, tá bom? Agora, como a gente sabe que o melhor é prevenir, faça os exames periódicos. Pelo menos a cada seis, nove meses você toma creatina. Aí eu comecei a tomar. Não tem problema nenhum em relação aos rins. Mas se por acaso você tiver doença renal e não souber, com doença renal silenciosa, é melhor você tomar em pequenas quantidades, tá bom? Reduzir, porque pode provocar a longo prazo algum tipo de piora renal. Gente, e a gente sempre fala aqui e pontua junto com o doutor Mário que a doença renal é uma doença silenciosa, né doutor? Isso. Totalmente silenciosa. A pessoa às vezes acha que o rim só produz urina. E se a pessoa urina bem, sinal que o rim está funcionando direito. Isso não é verdade. Urina tem que ter quantidade e qualidade. E a qualidade a gente só vê através de exames. Só vê através de exames. Última pergunta. É desse jeito. Sempre que a gente despede tem pergunta. Eu falei sobre a creatina e veio a pergunta a respeito de bebidas energéticas em excesso. Bebida energética, qual o problema dela? É porque ela estimula um sistema nervoso nosso, simpático. E aí acaba liberando vários neurotransmissores, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. E isso pode provocar efeitos renais também. Principalmente se você toma isso de forma constante. Toda semana, dois, três energéticos. Isso a longo prazo pode sim ser danoso a você. Tanto do ponto de vista renal, como do ponto de vista cardiovascular. Tá aí, gente. Energético não é água também, assim como Coca-Cola não é. Né? E nem refrigerante zero. A gente pergunta se refrigerante zero é banal, tá tudo bem. Não, tem muito problema refrigerante zero. Por quê? Porque é uma bomba de sódio. Então você acha que o refrigerante zero é saudável? Exatamente, porque não tem açúcar. E ali é uma bomba de sódio pra você. Vai fazer ainda pior em relação a sua pressão, em relação aos seus rins. Menino, eu adoro um refrigerante zero. Oi, gente. Vamos lá. É ter atenção não cometer tantos excessos, né, doutor Mari?